O que é o Pessoal? Essa semana a gente tem algo diferente aqui rolando pra vocês, Super Dogs, o show em Calgary, 10 dias de show, eu vou mostrar pra vocês um pouco do backstage, como as coisas acontecem aqui. Aqui atrás a gente tem a área dos cães, como vocês podem ver, são diversos canis, toda parafernalha dos cachorros, roupas do show, do outro lado eu vou mostrar como a coisa funciona. Aqui é um pouco escuro, mas também dá pra ver vestimenta, bandeiras, equipamento, todos estão bem coloridos, toda a parte de som. Vamos do outro lado que eu vou mostrar o pessoal do time agora. Traz as cortinas, aqui estão. O pessoal tá brincando com os filhotinhos e a gente vai entrar agora numa reunião. todo show tem uma reunião antes pra se confirmar o que vai ser feito no show. Hoje a gente tem cinco shows, os shows estão durando entre 35 e 40 minutos. Mais uma vez, aqui a reunião ainda não começou, a gente tá vendo os filhotes correndo, a gente aproveita pra fazer socialização dos filhotes. Aqui a gente tem um abenuazinho, também brincando, os filhotinhos de papião. todo esquema aqui de iluminação. Muito bem, estamos de volta aqui. E esse é o teatro. Bom dia, pessoal. E bem-vindo ao nosso teatro Superdog. E uma palavra de advogado para todos vocês aqui agora. O que mais você está a destacar, a melhor vista da palestra. E sentindo as primeiras três, quatro ruas, as colunas vão para comemorar alguma vista da palestra. Então, se você está em alto, mesmo nas letras. Se você está possando um bom vista se você está em alto. Estamos aqui, na área externa. O pessoal trazendo os cachorros pra fazer um xixizinho, aqui estão os meus garotos, é isso aí. E a frente que a gente tem, um Dalmat, um Cocker, uma raça aí misturada, um Wippert, mais um Border Collie. E a parte de trás, o pessoal tem uma área pra beber as bebidas e tal. Cervetinho. E a área exclusiva dos treinadores. E aqui a gente tem os shows, os staffs com todos os eventos. Eu não sei se eu tenho a chance de fazer isso. Você? Eu disse, nós temos cinco shows hoje. Já foi um show, esse que vocês virão o segundo. Aqui a gente tem o terceiro show já montado, o quarto show já montado, e o quinto show já montado. Muito bom, agora a gente vai ter uma ideia de como funciona depois do show e os Super Dogs. normalmente o público é permitido descer até a área onde o show acontece. E eu vou mostrar pra vocês como é que rola essa festa. E em cada um dos pódios tem um cachorro, as pessoas podem vir, passar a mão. E aí 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 E aí